Olha as rosas oscilando na brisa Na beira do caminho que ninguém passa Brilha tranquila, mas quando os homens percebia Que o cheiro delas é cheio de encanto Cantando as rosas, sorrindo as rosas Brincando debaixo do céu azul Que as rosas e lemãs o dia todo irão saber Da beleza das tuas rosas Embora elas ainda são crianças Já conhecem a dor da solidão Mas agora elas têm Almas gentil e pura Na espera da partida pra voltar Cantando as rosas Sorrindo as rosas Brincando debaixo do céu azul Que as rosas Brilhem mais O dia todo irão saber Da beleza das tuas rosas Cantando as rosas Cantando as rosas Cantando as rosas Sorrindo as rosas Brincando debaixo do céu azul Que as rosas Que as rosas Que as rosas Brilhem mais O dia todo O dia todo irão saber Da beleza Das tuas rosas Brincando as 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 rosas Obrigado.